Eu te avazei, menti pra você Desde que sonhei que ia te perder Então estou sofrendo, quase morrendo É o destino, eu sei Quando olho pro céu eu penso em você Vejo seu rosto desaparecer Se penso nos dois eu deixo pra depois Só o tempo vai me fazer te esquecer Amar a minha vida, minha religião Foi bom por algum tempo no meu coração Quando você sair, sei que vai sorrir Frequentar lugares que sempre quis Foi bom por algum tempo eu sonhei demais Mas agora eu lamento nunca mais Quando olho pro céu eu penso em você Vejo seu rosto desaparecer Se penso nos dois eu deixo pra depois Só o tempo vai me fazer te esquecer Amar a minha vida, minha religião Foi bom por algum tempo no meu coração Amar a minha vida, minha religião Foi bom por algum tempo no meu coração Quando olho pro céu eu penso em você Vejo seu rosto desaparecer Se penso nos dois eu deixo pra depois Se penso nos dois eu deixo pra depois Se penso nos dois eu deixo pra depois Só o tempo vai me fazer te esquecer Amar a minha vida, minha religião Foi bom por algum tempo no meu coração Amar a minha vida, minha religião Foi bom por algum tempo no meu coração Amar a minha vida, minha religião Foi bom por algum tempo no meu coração Obrigado.